Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha aqui no canal para vocês. Hoje eu estou trazendo um doce bem facinho de fazer e é bom que você pode reaproveitar a casca da melancia sem jogar ela fora, que geralmente a gente bate o suco, eu come a fruta e acaba descartando a casca da melancia. Bom, então eu vou ensinar vocês a fazer esse doce maravilhoso, vocês vão gostar muito, mas não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Então vamos passo a passo então? Bom pessoal, para esse doce vocês vão precisar da casca da melancia, tá? Aí aqui eu dei uma lavadinha nela, tirei a casca e cortei assim, ó, em cubinhos assim, tá? Aqui eu tenho mais ou menos umas 500 gramas de melancia. Aqui vocês vão precisar de açúcar cristal, aí aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar, vão precisar de água também. Aqui eu vou começar com mais ou menos 250 ml, tá? Mas se precisar eu coloco mais água depois. E aqui eu tenho uns cravinho para dar gosto, mas se vocês quiserem isso, se vocês preferirem, vocês podem colocar canela também. Então vamos passo a passo então? Bom pessoal, aqui em uma panela eu coloquei já o açúcar, tá? Em fogo médio a gente vai dar uma caramelizada assim leve, tá? Para poder dar uma queimadinha no açúcar e dar cor no nosso doce também. Então aqui vocês vão mexendo, né? Até dissolver esse açúcar. Eu volto para mostrar para vocês como é que ele fica. Bom pessoal, ó, o açúcar ele já está dando aquela caramelizada bem leve. Já joguei os cravos aqui, tá? Agora a gente pode estar colocando a melancia. Bom pessoal, já coloquei a melancia aqui, agora a gente vai colocar a água, tá? Agora a gente vai esperar dissolver esses cristais de açúcar, aí a gente vai tampar a nossa panela. Bom pessoal, agora os cristais de açúcar já derreteram, tá? Aí você deixa a panela em fogo médio e agora eu vou tampar a panela aqui e vou deixar o doce apurar aqui, mas eu vou mostrar para vocês o ponto, aí eu já falo quantos minutos ficou, tá? Bom pessoal, já está fazendo uns 15 minutinhos que está aqui fervendo, tá? Aí é com o auxílio de um garfo, você dá uma espetadinha assim, ó, para ver se está molinho. Porque agora ele já está bem transparente, tá vendo a casquinha dele embaixo? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Então esse é o ponto. Aí agora eu vou desligar a panela, vou deixar esfriar, depois eu vou colocar no refratário e mostro para vocês o resultado final, como que ele fica, tá? Bom pessoal, esperei o doce esfriar e coloquei nesse recipiente aqui, ó. Aí ele fica assim, ó. Olha que bonito que ele fica. E fica bem gostoso. Ele fica parecendo aquele doce de mamão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!